A separação de Simone e Simaria pegou os fãs de surpresa. Depois de cumprir a agenda de shows da dupla, Simone Mendes fez o lançamento da carreira solo no Caldas Country Festival, um mês passado. Ela trouxe novidades para o palco, um pouco mais dela. Eu tô amando, eu tô amando. Ela colocou uns backing vocals, ela tá fazendo coreografia. Tá a coisa mais linda, tá colocando umas músicas ótimas no repertório. Depois de quase 30 anos de dupla com o irmão, Zezé de Camargo tem soltado a voz sozinha. É o Projeto Rústico, que começou no ano passado e está virando um DVD. Zezé continua com o sertanejo romântico, mas admitiu ser um desafio e teve medo da rejeição do público. No começo da pandemia, o irmão Luciano também havia partido para um trabalho solo, um álbum gospel. E uma das músicas fez parte da trilha sonora da novela Gênesis. Mas apesar disso, Zezé de Camargo e Luciano vão conciliar as agendas de shows separados com as apresentações da dupla, que não acabou. Os fãs de Christian e Ralph só vão ver os dois juntos no palco novamente depois de 2026. Eles resolveram dar uma pausa na dupla e no final do ano passado, Christian apresentou a primeira música da carreira solo. Eu quero fazer um trabalho paralelo, fazer televisão, gravar com outros artistas, que o Christian e Ralph não grava com outros artistas, mas por uma questão técnica. Prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. Os projetos solos, temporários ou não, mostram um pouco do gosto pessoal de integrantes de duplas setanejas. Afinal, eles não ouvem só um tipo de música. O Marcos, que faz parceria com o Belut, por exemplo, conta o que os dois ouvem fora dos palcos. A gente escuta muito rock, muito pop, a gente adora MPB, samba, Belut é doente por bolero. Eu acho que eu sou um pouco mais roqueiro. Gostos que influenciam no trabalho, mesmo fazendo música setaneja. Tem divergência o tempo todo, seja para a escolha de música, do Raí fazer um arranjo, eu gostar, o Belut não gostar tanto, ou vice-versa. A dupla é antiga, mas aposto que você nunca ouviu Legião Urbana na voz de Maurício e Mauri. Eu sou fanático por roupa nova, Legião Urbana, J-Quest também, então tem uma turma do rock que é bem bacana. O Maurício fica mais na moda de viola mesmo. Nossa influência é o sertanejo, são os irmãos titãzinhos de Choró. Em 32 anos de carreira, eles nunca se separaram, mas admiram os colegas que sobem no palco mostrando mais do gosto pessoal no trabalho. Eles têm esse direito de poder fazer um pouco, de cada um fazer a tua vontade. O produtor musical Raí Ferrari diz que projetos solo ainda são pouco comuns no Brasil, quando comparado com artistas de fora. Mas seja por opção ou um novo rumo na carreira, existe um mundo de possibilidades para quem recomeça sozinho. Eu acho que é muito legal isso aí, porque consegue trazer a verdade do artista, o que ele realmente gosta, o que ele realmente escuta na casa dele, escuta no churrasco. Estar sozinho no palco, para quem nasceu em dupla, é um desafio ainda maior, quando a distância do parceiro não foi uma escolha. O sertanejo também é marcado por aqueles que conseguiram dar sequência no show, apesar da morte de uma das vozes. Em junho de 1998, o cantor Leandro morreu vítima de um câncer raro no pulmão. O irmão Leonardo pensou em desistir da carreira, mas com o apoio da família, amigos e fãs, ele conseguiu voltar para o palco. Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz. Eu me amarei, eu me amarei. Nove meses antes da morte de Leandro, o mundo sertanejo sofreu uma outra grande perda. O cantor João Paulo morreu em um acidente na volta de um show. Foram 18 anos de dupla com Daniel. Mesmo abalado, também com dúvidas sobre o futuro artístico, Daniel conseguiu seguir cantando. E tento ocupar um espaço que era de nós dois, sem saber como é ser só um. A força de Daniel e Leonardo é inspiração para o cantor Conrado. Ele perdeu o parceiro Alexandro e mais cinco integrantes da banda em um acidente em maio desse ano. De primeiro momento, eu até pensei seriamente em não continuar, não prosseguir. Mas conforme eu vi a minha evolução, conforme eu fui me tratando, eu senti esse desejo que eu deveria continuar. Que é uma missão que eu sinto no meu coração de ainda levar alegrias para as pessoas. Conrado diz que vai seguir com o sertanejo, mas ainda fala com calma dos planos. A gente está preparando um material muito incrível. Não posso dizer ainda que se é como dupla, se é como solo. Mas vai ser um material muito incrível e espero que atinjam o coração das pessoas. Você não sabe o quanto eu te amo, te amo, esse efeito borboleta e estou me acostumando.